Felipe Batista é o primeiro Poliposition da temporada 2024 da Stockar, coloca a Crown Racing, cravando uma Poliposition, Poliposition Snapdragon, com o Felipe Batista, o nosso bebezão aqui da Stockar. O cara que deu o tiro mais certo nessa temporada, eu acho. Você conferiu junto com a gente a Poliposition do Felipe Batista, a segunda Poli dele. Só que essa corrida Sprint, a gente tem a inversão do grid. Pegamos os 12 primeiros colocados, aí o Felipe Batista que foi Poli, vem aqui, troca de lugar com o Rafael Suzuki. O Suzuki é quem vai largar na primeira fila. O Felipe Massa foi o segundo no Quali, vai lá para o lugar do Zezinho Mujate, que foi o 11º, o Zezinho Mujate larga na segunda posição. Na primeira corrida dele. Exatamente. Pegamos o Ricardinho Maurício, invertemos ele de posição com o Thiago Camilo. O Thiago vai largar na quarta colocação. Daniel Serra, que foi o quarto no Quali, a gente troca ele de posição com o Júlio Campos. E o número 4 vai largar na quarta posição. O Ricardo Zonta vai trocar de posição com o Bruno Batista, ali, de quinto para o oitavo. E o Lucas Floreste, de sexto, troca com o sétimo, que é o Gabriel Casagrande. E temos a fila 1, exatamente. Fila 1 com o Rafa Suzuki, Zezinho Mujate. Fila 2 com o Thiago Camilo e o Júlio Campos. Fila 3 com o Bruno Batista e o Gabriel Casagrande. Fila 4 com o Lucas Floreste e o Ricardo Zonta. Fila 5 com o Daniel Serra e o Ricardo Maurício. Fila 6 com o Felipe Massa e o Felipe Batista. A partir de agora é pé para baixo, velocidade para cima e está a meta! Temporada 2024 da Stocka Pro Series. Larga bem o Suzuki, já vem na linha de dentro, já vem para defender. Thiago Camilo vai para cima ali do Zezinho Mujate. Júlio Campos vem bem pelo meio da pista ali, se defende também. Gabriel Casagrande tenta por fora. E aí vem a turma do fundão. Já tem um trioide rolando por ali com o Nelsinho. Ficou com o lado de fora da pista, o Nelsinho traz para dentro de novo. O Fraga já chega para cima dele. Todo mundo passando ileso pela curva. Olha essa imagem de Rubinho Barrichello ali, tendo a porta fechada. Já subiu poeira. Aí o Floreste segura ali o Ricardo Zonta. Vem por trás dele para tentar alguma coisa. O Daniel Serra já coloca o carro por dentro, na entrada do miolo. Já tem rosco! Já tem rosco, o Serra teve que segurar por ali. Conseguiu salvar, aparentemente. Ele ficou pelo lado de fora aqui no miolo. O Massa já está ali também no meio. E aí já tem carro rodando, é o carro de Alan Kodair. Já foi para a grama, já foi no molhado ali o Alan. Felipe Batista, hein? Felipe Batista já vai para fora. E aí já escorregou também o Atila Abreu, já acertou o Cacá Bueno. E vocês diziam que não ia ter mais confusões. Grama molhada é o nome disso. Grama molhada é o nome disso. O Cacinho ratiou bem na largada aqui, ó. O Isolias comeu ele por fora. Ele caiu muito na largada. Ele perdeu quatro posições na largada. Só por essa imagem a gente já pôde sacar ali que ele perdeu quatro. E aí começa o Borolô. Aí o Felipe Batista com o Massa, talvez. Primeiro a gente tem o Kodair escapando. Possivelmente com o toque traseiro ali do Rubinho. Se foi toque, foi... Foi Carlos. Está aí o Rubinho, ó. Dando uma carona para a gente. Você vê as nuvens escuras ali à frente. E o Zezinho Mujati vai para cima do Suzuki. Coloca por dentro. Vale a liderança. Suzuki tome o dedão no push ali do Suzuki. Só que o Suzuki vai ficar por fora aqui na entrada do Miolo. Aí com o push, ele chega à frente. Todo mundo tentando evitar problemas. Exatamente. É um começo de prova quente aqui em Goiânia. Um começo de temporada sensacional da Stock Car, como sempre. Aí o César Ramos já vai para cima ali do Felipe Fraga. Já vem para ganhar mais uma posição. O César Ramos. Você vai vendo aí Rafael Suzuki com um 27,818. É a melhor volta de prova até o momento. Só ele. Só ele e o 27 por enquanto. Mas é o Enzo em décimo, né? O Enzo Elias em décimo. Exatamente. Olha, Daniel Serra e Felipe Batista também sob investigação. Já são dois dos incidentes que os comissários vão trabalhando. E olha o Gabriel Robi chegando aí para cima. Petecoff. Do Gianluca Petecoff. Colocou por dentro para ganhar a posição. O Gabriel Robi. Essa ultrapassagem aí o Robi vai passar aqui para fechar a volta na décima nona posição de prova. Liga boa aí pelo P6. Foreste com Zonta. Liga boa. Foreste é o sexto. Zonta é o sétimo. Já conclui ali a curva dois. Você está vendo aí o... Rafael Suzuki é o líder. Júlio Campos é o segundo. E olha o Petecoff aí. Disputando ali com o Lucas Kohl. O Lucas Kohl com o Petecoff. E o Lucas acaba levando a melhor. Ganha a vigésima segunda posição. O Petecoff é o vigésimo terceiro. Mesma equipe. Olha a imagem aí do Felipe Massa, hein, meu amigo. Como diria de gado belo filho, que belo currupeio. Um currupeio e foi lá para a grama molhada. Sozinho, hein. Olha só, um bode para a gente sozinho. Traseirinha foi que foi. Foi embora. E portanto, Felipe Massa escapando. E aí a gente vai revendo o lance do Rubinho Barrichello. Olha lá, o pitch completo, ó. A moçada até trabalhou rápido, mas na hora de sair, deu uma enroscada também, deu uma engasopada ali o Rubinho. Não vai mudar nada a hora do Brasil. E mais uma punição que vai sendo aplicada por aí. Drive-thru para Alan Kodair. Pelo toque com o Felipe Batista. E aí fica difícil para quem tem que ir buscar, né, Pico? Ô Lucas, segurando por dentro ali, agressivo. E aí toma e puxa para os dois lados. Fazer essa zero aí com o puxa não é um bom negócio. Ele meteu o puxa na entrada da fuga. Vai tomar o X, né? É muito louco. Gastou o puxa à toa, talvez. É, mas defendeu a posição ali em relação ao Ricardinho Maurício. E vale oitava posição. Exatamente. Primeiro troféu do fim de semana vai... Olha a emoção de mãe. Não tem nada como a emoção de mãe ou o coração de mãe. Vem Rafa Suzuki. Pode comemorar, pode celebrar. Rafael Suzuki. Pode chamar o macineiro. Pode aumentar a estante. PUC, tem troféu chegando para você. Rafael Suzuki vence a primeira corrida sprint da história da Estocar aqui em Goiânia. Para a vibração de todo o time da TMG. Está ali o Arthur, que é o engenheiro. Está no rádio com ele. Praticamente de ponta a ponta. É, o Alex, o Renan, que são os mecânicos. Quem mais está ali da TMG, rapaz? Está comemorando ele todo o time. Se não me engano, três novos patrocinadores desse fim de semana. E aí o Meneghel celebrando também, né? O Thiago Meneghel, que é o chefe da equipe. A equipe TMG de Thiago Meneghel. Vai dormir líder do campeonato hoje. Vai dormir líder do campeonato. Rafa Suzuki, que, portanto, vence a corrida 1. A corrida sprint aqui em Goiânia. Luiz sobe ao pódio para premiar a melhor equipe. E a melhor equipe é TMG Racing. Marini vai premiar o terceiro colocado. Piloto Toyota, Thiago Camilo. E aí, Thiago Camilo, voltando aí ao pódio da Stockard. Coordenador de patrocínio da Vibra Energia. Osmão vai entregar ao segundo colocado. Piloto Petrobras, Julinho Campos. E aí, Julinho Campos, de volta ao pódio também. Troféu que lembra um dos monumentos que a gente tem aqui, né? Em Goiânia. João Eduardo Silveira sobe ao pódio para entregar ao vencedor da corrida sprint, Rafael Suzuki! Tá aí a festa de Rafa Suzuki, o vencedor da corrida sprint. Espetacular. Então vamos conferir o grid. De trás pra frente. De trás pra frente, ó. De trás pra frente, o grid lá de trás. Cesar Ramos e Dudu Barrichello. Depois você tem ali, na 23ª posição, o Fraga e o Gianluca Pettecoffi em 24º. O 21º é o Gaetano de Mauro com o Guilherme Salas. Depois a gente tem ali Gabriel Robo e Rubinho Barrichello formando a fila 10. Fala rápido. A fila 9 tem Cacá Bueno e Arthur Leist. Na fila 8 temos Atila Abreu e Enzo Elias. Fila 7 vem com Alan Kodair e Nelsinho Piquet. Na fila 6 temos a presença de Zezinho Mujate e Rafael Suzuki. Depois na fila de número 5, Júlio Campos e Thiago Camilo. Oitava, sétima e oitava posição pra Gabriel Casagrande e Bruno Batista. Temos ainda Zonta e Forest formando a fila 3. Na fila 2, presença da dupla da Eurofarma, o Ricardinho Maurício e o Daniel Serra. E na fila 1 a dupla de Felipes, Felipe Batista e Felipe Massa. Este é o grid. E os ganhadores do fã push estão na tela. Tá aí Lucas Forest, Alan Kodair, Cacá Bueno, Júlio Campos, Rubens Barrichello e Rafa Suzuki. Eles vão levar 4 pushes extras. A luz vermelha vai se apagar. Vem acelerando. Estão entrando ali na zona de aceleração. A partir de agora é pé pra baixo, velocidade pra cima. E está aberta a corrida de número 80 da Estocar aqui em Goiânia. E já começa a quente com Zonta ficando, Fraga pegando o grama. César Ramos também vai tentando uma super escalada, largando lá das últimas posições. O carro do Zonta aí deve ter entrado em modo de segurança, Osíris. Provável, Goiânia. É uma possibilidade. Vamos ver se ele consegue uma recuperação. A gente vê Nelsinho tentando aqui por fora. Felipe Batista larga bem. Massa vem logo atrás dele. Júlio Campos já vai ali no bate-bate na disputa de posições com o Bruno Batista. Thiago Camilo está ali ao lado dele. Você vê que agora já toma uma linha por dentro o Zezinho Mugiati pra tentar recuperar posições. E olha ali, quem está curtindo de perto. A natureza acompanhando a Estocar de pertinho. Está aí toda a fé, toda a emoção da Mariana, esposa do Rafa Suzuki. É tenso, né? Porque largar no meio desse pelotão ele largou na 11ª posição, né? É tenso. É tenso mesmo. Pra cima do Atila Abreu. Pra cima do Atila Abreu. Os dois que se enroscaram ontem, né? Exatamente. E que depois se conversaram, depois do fim da corrida, e ficou tudo certo. São coisas que acontecem. Ih, rapaz, deu ruim aí pro Fraga, hein? Tá gostando de uma grama. Olha! Que dia do Fraga, que fim de semana do Felipe Fraga largou lá atrás. Perdeu a roda ali o Felipe Fraga. Total. Então ficou o Felipe Batista. Vamos revendo essa largada, só pra gente entender o que rolou com o Fraga ali. Talvez já tinha um problema na roda, aquela escapada dele, que ele vai pra grama aqui, Se a gente observar... É que ele não tinha podido fugir aquela hora ali. Ó, aqui, ó. Ele já veio pra grama, talvez o problema da roda aí, ó. Ele foi esplendinho pelo Caetano. Exatamente. E aí o momento que ele sobe na zebra e a roda se perde, ó. Na saída do S teve o toque. Teve o toque com o Petecoff. Grande desempenho do Enzo Elias, viu? Subiu de décimo sétimo pra décimo segundo. Vamos vendo aí as escaladas. Atila Abreu também subiu ali, tá na décima terceira posição. Cacabuena é o décimo quarto nesse momento. Rubinho sobe pra décimo sétimo. Felipe Batista já conseguiu abrir o décimo. Passou aqui pra... Olha esse truide aí! Atila tá por dentro. O Enzo tava pelo meio, já ficou mais atrás. E aí o Alan Codaera acaba saindo na frente dos dois na disputa. Cacabuena tá ali. O Rubinho também já chega pra conversa. Quem que é o piloto que não tem mais puxo pra essa corrida? Todos os pilotos querem andar pelo menos 75% da corrida pra conseguir marcar os pontos, salvar pontos. E a gente vê o... Talvez ele esteja tentando... Exato. O Lucas Col pra cima do César Ramos. Teve um toque ali. Já voou um pedaço do carro do César Ramos ali na lateral traseira. Teixeira também nos boxes, viu, Luiz? Nelsinho Piquet vai pra cima. Vai na disputa. Enzo Elias tá junto com ele. Comissários já vão confirmando que a largada foi ok. Tudo certo com a largada de prova. Rubinho tá dando muito. Rubinho já mete, já ganha duas posições ou não. Ele colocou do lado, dava a pinta que ia passar pelos dois. E agora confirma. Passa por Enzo Elias. Passa por Nelsinho. Nelsinho tenta por fora ali na retomada do S. Que linda disputa da Estocara aqui em Goiânia. O Enzo Elias chega junto. Deus do céu. Saída do S. Tem toque, tem vácuo lateral. Tem que cuidar. O Nelsinho acaba saindo na frente. Rubinho se... Atrás da fria. Se posiciona ali no meio. Enzo Elias sofre o ataque agora do Gui Salas ali de trás. Já vem o Rafa Suzuki. Vem também o Dudu Barriquello. Que disputa é essa nesse comecinho de prova aqui em Goiânia? Esse grupinho aí tá animado. Que espremida que o Salas deu no Enzo. E tome dedão no puxo. Salas vem pra cima também. Vem pra cima ali do Enzo Elias. Lá no fim da reta os dois vão ter que se resolver. E aí onde eles estão chegando. O Suzuki se posiciona bem e tenta por dentro. Aí fica por fora ali o Enzo Elias. Por dentro o Enzo. Por fora o Gui Salas. E uma situação complicada. Aí já tem toque. Tem que cuidar pra não danificar nenhum dos eixos. Ali ó. Mais um toque entre eles. Já passam pela curva dois. Ali é o mergulho. Aí a freada é forte. Curva de entrada do miolo. O pêndulo que faz aí no peso do carro. A transferência de peso é muito grande nessa curva da entrada do miolo. Olha aí. O Batista deve tá socando o dedão no puxo ali. Tá aí Felipe Batista. Já abriu dois segundos pro Massa. 1,28, 114. Ele tem uma... Vamos colocar aí um puxo e meio por volta pra usar. Se quiser usar. Será que isso pode ser uma tendência daqui pra frente? O cara que marcar a pole e guardar os puxos tudo pro domingo? Tá. Mas e o pneu? Você tá esquecendo que o pneu vai gastar bastante nessa corrida. Tem que levar em conta isso também. Tá lindo demais. A galera participando aqui no chat. Mandando coisas bacanas. Mandando opiniões legais aqui pra gente. E principalmente deixando o seu like aí na nossa transmissão. Vamos que vamos acelerando juntos. Força, Rô. Com a Stock Car, Roby já dá um passeio no jardim aí e já traz de volta a entrada do miolo. Essa curva é danada. Ele tomou um toquinho. Com certeza. A gente quer mais uma vez agradecer a você que tá aqui no Stock Car Channel. Tivemos uma queda de energia aqui no autódromo. Por isso nosso... Ih, rapaz. Olha o Daniel Serra aí o que aconteceu. Desencaixou, né? É. Se for um erro de pitch, foi um erro raro. Foi um erro de pitch, pode ter certeza. Um erro raríssimo. Ele fez a parada de boxe agora. Ele tá saindo de boxe. Acabou de fazer a parada de boxe. Tá aí o desespero ali do Meinha. Cortando o caminho pra encolher. Tá indo pela grama, né? Ele poderia ir pela pista auxiliar do anel externo, né? Levaria uma advertência por uso de traçado não oficial. Mas seria o caminho mais curto. Ricardinho, Rubinho no boxe. Chega os campos. Enquanto a gente vai revendo a imagem aí da roda do carro de Daniel Serra, cruzando a pista aqui de Goiânia. Primeira roda traseira. Moçada vai lá e coloca. Imagem que chega pra você com as câmeras da Intelbras. Vamos ver agora. A rosca ali, ó. A rosca escapou. E aí o cara da pistola... A gente percebe que o mecânico da pistola percebeu o erro. Ele percebeu depois. É. Ó, ele fica se lamentando ali, ó. Na verdade, todo mundo percebeu. É. É, porque... a Rosca acabou saindo. Prejuízo pra Daniel Serra, que já não concluiu a prova ontem. Ricardinho também, rapaz! Soltou mais uma roda. Mas não é possível. Meu Deus, hein? Olha isso, que perigo. Ainda bem que Goiânia tem uma área extensa aqui. Não é nem a roda que trocou agora. O que aconteceu, rapaz? Olha a cara do Neinha. Faz uns 20 anos que ele não tem um fim de semana assim. O Batista tá começando a levantar um pouquinho mais o pé. Fazendo volta em 1,291. O Massa, a última dele foi 1,287. Casa Grande, 1,286. Diferença de 2,8. Você tá vendo os setores aí. O Filipe Batista é o dono do setor 1 e do setor 3. E o Daniel Serra o dono do setor 2. Serra já tá fora de prova. Ricardinho tá fora de prova. Temos também o Gaetano de Mauro fora e o Rafa Teixeira fora. E o Rubinho vem pra colocar por dentro pra ganhar a posição do Bruno Batista. Passa a ser o quinto colocado o Rubens Barrichello. Agora oficialmente cidadão goiano, né? Cidadão goiano. Foi homenageado pelo governo aqui de Goiás. O Rubinho Barrichello, ele que é o rei da pista com oito vitórias aqui em Goiânia. E vai pra cima do Foreste. Vai chegar ali no Lucas Foreste. No Q1. Q2. Q2. Q1 ele fez 8,63, né? Depois ele baixou mais 40 décis. E aí vem os dois com o dedão no puxo. O Foreste fica com a linha de dentro. O Rubinho vai tentar por fora de novo na curva zero. Aí eles vão emparelhados. Rubinho de novo lado a lado com o Foreste. Já vimos esse lance antes. E aí o Rubinho já aparece na frente. Felipe Batista. Pode chamar o macineiro. Pode aumentar a estante. O que tem troféu chegando pra você. Felipe Batista. Bolo e vitória e melhor, mano. Só. Pra garantir uma pontuação sensacional. E pra cravar a sua segunda vitória na história da Stockard. O nosso bebezão do grid. Felipe Batista garantindo mais uma vitória. É, amigos. New Kids on the track. Não vieram pra pouco não, viu? 20 anos de idade. Já garantindo mais uma vitória. O Felipe Batista. Coloca mais uma vitória. No currículo da Toyota. Tá aí o Gabriel Casagrande. Recebendo o troféu vivo. Man of the race. Casagrande já recebe o troféu. Daria o Júlio Campos com a volta de... Na prova de ontem, né? O Júlio Campos recebendo aí, portanto... O troféu de volta mais rápida. Fernando que é... Do BRB. Pra fazer a entrega do troféu. A Willian Lube. Pela equipe vencedora, a melhor equipe. A Kral Racing nessa corrida 2. Aqui no Autódromo de Goiânia. Jorge Adelino da ArcelorMittal. Vice-presidente de operações da ArcelorMittal. Fazendo a entrega do troféu pra Gabriel Casagrande. Que começa como líder do campeonato. Troféu de terceiro lugar pra ele. Tá chegando ali o Daniel, que é gerente regional. De operações da GM. Pra fazer a entrega do troféu pra Felipe Massa. O segundo colocado de prova. E eu convido agora... O excelentíssimo senhor... Daniel... Aí o Daniel Elias, vice-governador aqui de Goiás. Pra fazer a entrega... Da menos pra ele... O vencedor... Do troféu pra... Felipe Batista. Vice-governador entrega para... Felipe Batista! Daí o Felipe Batista pra receber o seu troféu. Delícia começar o ano assim, hein? Pra você acompanhar com a gente, tá aí o banho do champanhe. Agora pode molhar. Hoje pode, né? Hoje pode fazer aquela festa. Merecida a festa pro William Loeb, cara. Merecia essa vitória há muito tempo. Sambou por muito tempo. Teve sede no Velocitar. Sofreu com o desenvolvimento. Depois que perdeu as parcerias. E agora fez uma parceria com a TMG no passado. Eu acho que hoje eles ainda são... Onde é a sede deles agora? São parceiros técnicos, né? A gente pode dizer assim. Exatamente. A TMG fica em Americana. Ah.